A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL de Jesus, pega a sua mão direita e diga comigo, Senhor Jesus nós te entregamos a ação brasileira em tuas mãos essas eleições estão nas tuas mãos porque o Senhor governa toda a nossa nação e nós como igreja nos levantamos como profetas como intercessores e profetizamos sobre o Brasil a cura do Senhor Jesus a restauração do Senhor Jesus e que o Senhor Jesus será o Senhor que rei sobre o Brasil e a praia de vitória que rei sobre o Brasil 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 e 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 que rei sobre o Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL Amém. Amém. Amém.